Jesus Cristo Jesus Cristo E depois por favor ninguém invente Que perdeu-se por falta de aviso Quando ao mundo voltar o paraíso Viveremos em paz eternamente Nesse tempo na terra se festeja Da chegada de Cristo o grande dia Só convivas com palma e alegria Sem cachaça, cigarro e nem cerveja O local do encontro é a igreja Onde Deus quer que o povo se alimente Todos comem com Deus na sua frente Bebem água da fonte de Narciso Quando ao mundo voltar o paraíso Viveremos em paz eternamente Salve a terra na qual seus governantes São apenas Jesus e Jeová Pouco tempo por cento Igualhará os poderes de todos os habitantes Não tem mais pigmeus e nem gigantes Do governo de Cristo, irmão da gente Ninguém trai, ninguém rouba, ninguém mente Ninguém sofre, ninguém tem prejuízo Quando ao mundo voltar o paraíso Viveremos em paz eternamente Não vai ter empregado nem patrão Falcidade, fuxico, nem terror Ninguém morre, nem sofre, qualquer dor Não tem ódio, nem crime, nem ladrão Aluguel, caristia, inflação Fome, sede, tristeza, ninguém sente Não tem seca, calor e nem enchente Tempestade, nem chuva de granizo Quando ao mundo voltar o paraíso Viveremos em paz eternamente No governo de Cristo prometido Não tem moça sozinha, sem rapaz Não tem filho chorando pelos pais Nem mulher que perdeu o seu marido Não tem homem dizendo eu fui traído Não tem velho dizendo estou doente Não tem bebo dizendo que é valente Nem tem pobre dizendo que está liso Quando ao mundo voltar o paraíso Viveremos em paz eternamente Nesse tempo de amor e de perdão Se acaba a disputa do poder Nem num canto da terra pode ter Muçulmano brigando com cristão Nem ateu discutindo com pagão E nem católico teimando com o crente Se um acha que o outro é inocente Dizem nome de Deus eu te batizo Quando ao mundo voltar o paraíso Viveremos em paz eternamente A lavoura é feita céu aberto Toda terra se vira no pomar Não precisa ninguém se preocupar Que a terra produz o tanto certo Tudo enquanto se quer se acha perto Não precisa vir de outro continente Se acaso faltar uma semente Jesus pode fazer de improviso Quando ao mundo voltar o paraíso Viveremos em paz eternamente São Francisco vai ser governador São João o prefeito nomeado É São Judas Tadeu o delegado Santo Antônio é juiz e senador Os ministros são anjos do Senhor Porta-voz do palácio é São Vicente Jesus Cristo é o grande presidente Comandando a todos com sorriso Quando ao mundo voltar o paraíso Viveremos em paz eternamente Pai nosso no céu santificado Mande o reino a séculos prometido Ter seus filhos na terra tem sofrido Com medo a morte e o pecado É chorando que peça envergonhado Venha logo que o povo está carente Eu pequei mas a alma é inocente Não mereço ser salvo mas preciso Quando ao mundo voltar o paraíso Viveremos em paz eternamente